No mais, eles são favoráveis a todo o programa cultural e moral da esquerda, aborto, casamento gay, etc, etc, aprovam tudo isso, porque o Estado não deve interferir, se o Estado não deve interferir, então se os gays querem casamento, eles devem ter casamento. A pessoa quer fazer aborto, deve poder fazer aborto. Eles levam o princípio, vamos dizer, da liberdade individual a um ponto em que esse princípio se torna o inverso de si mesmo. Então, note bem, porque a liberdade, ela de fato não é, ela não pode ser um princípio. O princípio é uma norma geral e pode ser aplicada indefinidamente sem levar a contradições. Por exemplo, você pegar as regras da aritmética elementar, são princípios, todas elas, você pode aplicar indefinidamente com as regras da geometria. Nunca vai chegar a contradições, você vai deduzindo, 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 chegando às aplicações mais remotas e particularizadas, nunca vai haver uma contradição. Agora, existem outras coisas que parecem princípios, mas são apenas normas gerais pragmáticas, como por exemplo, o da liberdade individual. Esses princípios, ou pseudo-princípios, eles não podem ser aplicados indefinidamente, porque quando passam a um certo ponto, eles se contradizem, eles viram o contrário. Do que eram. Está certo? Porque são princípios de aplicação relativa. Quando as pessoas dizem, a liberdade de um termina onde começa a do outro. Basta, todo mundo está com você disso e todo mundo repete isso ad infinito. Basta isso para você entender que a liberdade não é um princípio, mas uma norma pragmática de aplicação limitada. A liberdade é limitada por sua própria natureza. Não é que eu estou querendo limitar. Não, a liberdade ilimitada seria o poder ilimitado. Se você tem liberdade limitada, então você vai acabar com a liberdade de todo mundo. Está certo? Então, quer dizer, a liberdade considerada na esfera civil, ela é necessariamente limitada. Então, você não pode tomá-la como princípio geral da sociedade de maneira alguma. Ou seja, a liberdade é um dos componentes que entra na concepção da sociedade, mas não pode ser o componente fundamental jamais. Jamais, jamais, jamais. Por quê? Se uma regra limita a outra, então ela predomina sobre ela. Se você diz que a liberdade de um termina onde começa a liberdade de outro, então há um princípio de limitação da liberdade, e esse princípio predomina sobre a liberdade. Porque é ele que a limita e não a liberdade que o limita, por sua vez. Então, isso é, a divisão dos interesses legítimos predomina sobre a liberdade. Ou seja, o princípio de justiça, que é sum, cuico e tribuere, dar a cada um o que é seu, não tomar o que é do outro, predomina sobre o princípio da liberdade. Está certo? Então, o que se define como liberal, libertarian, ele já começou com a coisa errada. Porque ele é a favor de alguma coisa que só ele mesmo reconhece, não em palavras necessariamente, mas por dentro ele sabe, que é um princípio, na realidade, limitado. Então, diz, ah, eu sou a favor da liberdade, etc, etc. Está bom. Meu filho, você dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa. Porque essa liberdade que você está falando, ela necessariamente estará subordinada a algum outro princípio. E sim, na prática, será esse outro princípio que você estará defendendo e não a liberdade. Pode defender um princípio de justiça, digamos, um princípio de ordem, está certo? Mas não a liberdade. Quer dizer, o cara que diz que é um defensor da liberdade, ele é um defensor de alguma outra coisa na prática. E não da liberdade em si. A liberdade é uma qualidade secundária, né, que se espalha, por assim dizer, entre as instituições de uma sociedade, quer dizer, graduando-as, moderando-as e aperfeiçoando-as. Ela não é o princípio estruturador da sociedade. Não é e não será jamais, porque ela não pode ser. Quando você fala sociedade, significa organização. Organização, em princípio, é o contrário da liberdade. Porque a liberdade total seria a total desorganização. Quer dizer, cada um faz exatamente o que ele dá na cabeça. Está certo? Isso é um princípio de organização social? Não. Isso é um princípio da não organização social. Se você fala em organização social, você já está falando de uma limitação da liberdade. Então, a sociedade começa com uma limitação da liberdade individual. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, uma alcatéia de lobos, uma matina de cachorro, sabe disso. Está certo? Que o princípio organizador não é jamais a liberdade. O princípio organizador pode preservar a liberdade para não ferir, ou não ferir demasiado as pessoas. Mas ele não pode ser baseado na liberdade. Então, qualquer um que se diga essencialmente um liberal ou um libertário, ele está dizendo uma mentira. Ele está proclamando como princípio fundamental algo que não é, ou que ele realmente defende. Porque se for ser defendente, então não é de fato um liberal, ele é um anarquista. Está certo? E anarquismo não é liberdade. Anarquismo é a lei mais forte. Se jogar uma bomba na casa do sujeito, que é o modus operandi preferido dos anarquistas, desde que eles existem, não é propriamente respeitar a liberdade do cara. Então, você vê que todo esse meio dito liberal, a direita brasileira, são pessoas de uma desorganização mental e de uma incultura política monstruosa. monstruosa. Ah, eu sou a favor disso, sou a favor da equipe. No primeiro lugar, você tem que saber a realidade, saber do que você trata. Meu filho, quando você entra num campo de futebol, você sabe quem está jogando, você sabe quais são as regras do jogo. E quando você toma partido de um dos times, você sabe o que está fazendo. Agora, você entra numa luta de boxe, está certo? E diz em quem você está apostando? No Corinthians. Mas o Corinthians não está na luta, meu filho. É o que esse pessoal faz. Eles tomam partido em coisa que não tem nada a ver com o que está efetivamente em jogo. É um pensamento alienado, louco. Por exemplo, você dizia, ah, eu sou a favor da liberdade de mercado. E, meu filho, no mundo inteiro, hoje todo mundo é a favor da liberdade de mercado. Os comunistas também. Porque, olha, os comunistas, estrategistas comunistas, não são doutrinários, abstrato, que nem os liberais. Os comunistas não querem que saiba fazer política. Ele conhece a história, conhece o movimento real da sociedade. Então, ele sabe que ele tem que lutar a cada momento por aquilo que é mais coerente dentro da estratégia geral do movimento. E, atualmente, digamos, de 10 ou 20 anos para cá, a estatização da economia se tornou o último objetivo dos comunistas. O último. Porque eles acreditam que isso só pode ser feito em escala global ou não será feito. Quer dizer, como se a teoria do Stalin acabou e começou a teoria do Trost, que agora é o socialismo mundial ou nada. Então, nenhum comunista está querendo estatizar a economia. Todos querem a liberdade de mercado. Por quê? Porque era necessário para que a economia continue funcionando. Então, o fundamental para eles é conquistar, é certo? Ganhos em outras esferas, especialmente na esfera cultural e moral. É certo? destruindo toda a base tradicional da sociedade e criando uma nova sociedade, uma nova civilização, baseada em abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ora, se o sujeito é liberal e dizia, eu defendo a liberdade, eu sou anticomunista porque eu defendo a liberdade de mercado. E, como eu sou um defensor da liberdade, então eu aceito que o Estado não pode se meter nesse negócio de aborto, casamento gay, etc, etc, etc. Então, é o seguinte, você está defendendo algo que os comunistas não estão atacando. E você está ajudando os comunistas em tudo aquilo onde eles estão efetivamente lutando. Então, você é um instrumento da esquerda, sua besta quadrada. Talvez não é seu liberalzinho de bosta, seu libertarian. Vocês são burros. Porque eu sei que no íntimo vocês não querem a vitória do comunismo. Mas, como vocês são abstratistas, vocês lutam por princípios abstratos, e não baseados num conhecimento real da política e da sociedade, são tão ignorantes que até acreditam que política não tem nada a ver com religião. A política não tem nada a ver com religião é o famoso muro de separação. Isso é outro ideal abstrato. Como é possível? Me diga, como seria, como funcionaria uma sociedade? Onde não há uma zona de interseção entre política e religião. Como funcionaria isso? Isso é materialmente inconcebível. Onde não há uma zona de interseção entre política e religião.